Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é 12 de dezembro de 2019, na descrição do vídeo está a matéria. Você que curte o nosso canal, dá um pulinho lá na descrição, também tem uma conta bancária, você pode depositar qualquer valor nos ajudando. Se não puder, assiste o vídeo que estava do mesmo jeito. Gente, o presidente Bolsonaro, mais uma vez, prova porque foi eleito pela maioria dos brasileiros. Você sabe que estava tendo uma certa crise entre o Brasil e a Argentina, o Fernandes e o Bolsonaro, né? Mas o nosso presidente, ele surpreende a cada dia, ele mostra que ele realmente é um estadista e que o Brasil acertou literalmente em colocá-lo no poder. E o mais importante é que com essa atitude dele, ele acaba com aquela retórica, ou melhor, derruba mais uma retórica de perseguição aos países vizinhos, que Bolsonaro é misórdia, blá 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 blá. Bom, vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperte sininho nas notificações, olha só. E o mais importante, ele sabe voltar atrás quando é preciso voltar atrás. Bolsonaro convida Alberto Fernandes para visitar o Brasil. Alberto Fernandes é o presidente da Argentina, que assumiu lá agora, que venceu as eleições, né? Mas parece que ele está assumindo um discurso diferente. Vamos entender? O presidente Jair Bolsonaro declarou na noite desta quarta-feira, 11, que está disposto a receber o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Se ele quiser nos visitar, estou à disposição, está convidado. Se quiser visitar o Brasil, será motivo de satisfação, disse Bolsonaro ao chegar ao Palácio da Alvorada. O presidente disse que foi excelente a menção que Fernandes fez ao Brasil em seu discurso de posse. No Congresso, na terça-feira, 10, o Brasil foi representado pelo vice-presidente, Hamilton Mourão, uma vez que Bolsonaro se recusou a participar da cerimônia. Outros países do Mercosul, como o Uruguai e Paraguai, enviaram seus presidentes. Ao explicar a mudança de posição em relação ao argentino, Bolsonaro falou da importância dos laços comerciais e disse que Fernandes passou a falar de maneira diferente sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Vamos continuar sendo grandes sócios na América do Sul, disse Bolsonaro. Bolsonaro, ou seja, em outras palavras, se o cara mudou a retórica dele e entra no alinhamento da nossa política, Bolsonaro também recuou. Não é como antigamente, que era se nós baixávamos a cabeça, nós tínhamos a postura, abaixa a cabeça o Brasil e vamos aceitar a postura dos outros. Não, é o contrário. Quer a nossa aliança? Beleza, tem que andar junto com as nossas. E aí é o que está acontecendo agora. Bolsonaro já demonstrou isso. Na questão do Mercosul lá atrás. Bolsonaro já demonstrou isso no acordo da União Europeia. E já demonstrou isso com o Macron lá, o presidente da França, né? Que aqui o negócio é diferente. O Brasil está disposto a negociar com todo mundo. Só não está disposto a servir de escravo como era antigamente. Como sempre, no final, Bolsonaro adotou um discurso mais institucional. Mas, aí vamos lá, a parte que eu achei legal dessa matéria. Mas o estrago já está feito. Os investidores já estão ponderando o impacto da tensão política nessa relação estratégica. Diz o cientista político Matias de Castro, pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. E aí, Serra Matias. E aí, Serra Matias. Sabe o que eu gosto dessa parte aqui, gente? É porque essa parte aqui é a parte que a cada dia Bolsonaro tem contraditado. Nós tivemos especialistas que disseram que o PIB não cresceria. O PIB cresceu. Nós tivemos especialistas dizendo que a exportação da carne lá no começo do ano ia cair, ia trazer prejuízo. Pelo contrário, trouxe a maior alta histórica. Quer dizer, queimou a língua dos caras. Tivemos aí especialistas falando um monte de coisa do governo. Ah, os juros. Os juros não vai, não vai. O juros baixou. Mais uma banda de especialistas. Quer dizer, vocês param para prestar atenção? Não, né? É especialista, cientista, do raio que o pinta para lá. Então, todos eles têm a sempre... Você já apresenta que todas as expectativas desses caras são sempre negativas, negativas, negativas? E os resultados concretos são sempre positivos. Às vezes, xoxinho, concordamos. Mas são sempre positivos. Eu acho interessante aqui. O cientista vai e diz, não, mas agora o estrago está feito. Quer dizer, vai ser mais um que o Bolsonaro vai mostrar. Através do seu governo, que foi contrariado. Afinal de contas, com essa mudança de áreas entre Brasil e Argentina. A Argentina mudando, né? Porque até um certo ponto o cara era meio controverso à questão do acordo lá com o Mercosul. Isso ia gerar um problema. O cara já começou a adequar, já mudar o discurso dele para uma adequação ao Mercosul. Então, quer dizer, Bolsonaro, estrategicamente, falou, não, peraí. Se o cara quer entrar na nossa linhagem, então vamos aceitar. Vamos entrar nesse... E isso vai fazer com que as relações entre o país argentino e o país brasileiro continue crescendo. Então, estrategicamente, o Bolsonaro, ele faz essa mudança. Eu tenho certeza que vai vir algumas reportagens. Ah, Bolsonaro recua. Bolsonaro não sei o que. Bolsonaro amarelou. Porque sempre tem, né? Sempre tem as distorções de fato. Eu lembro do dia em que a Dilma Rousseff era presidenta inocenta da República. E veio um embaixador, eu não lembro qual o país, lá da África, né? E ele foi entrar na embaixada, ele foi entrar, foi falar com a Dilma. E a Dilma recusou ver o cara porque o cara estava usando as roupas que são da cultura dele, né? E, segundo ela, ele teria que voltar a colocar paletó e gravata para poder entrar diante dela. Quer dizer, a senhora toda poderosa. Acho que esse caso vocês lembram, né? O cara não foi recebido porque ele estava usando roupas do seu país. Que era a cultura do seu país. Uma falta de respeito, né? E nós não vimos Dilma Rousseff voltar atrás nem pedir desculpa. Não vimos ninguém falar nada. Agora, a atitude do Bolsonaro, que envolve... E, com certeza, essa ação da Dilma, provavelmente gerou uma instabilidade comercial em relação entre os países lá, né? Agora, aqui o Bolsonaro, ele mostra ser, literalmente, um ótimo governante. É um cara que sabe ir se impor e é um cara que sabe mudar, né? Voltar atrás quando precisa voltar e quando vale a pena voltar atrás. Nesse caso, vale a pena voltar. Se o cara muda o discurso dele, se o cara mostra um alinhamento com os ideais brasileiros, não tem porquê o presidente continuar a bater de frente. Então, eu acho que ele tomou a atitude correta. É a atitude de um governante, né? Primeiro, a questão que você tem... O Brasil tem um comércio muito grande com a Argentina, né? Isso mostra que Bolsonaro, ele sabe separar o bem-estar do Brasil com a sua questão pessoal. Mas o que tem a ver a questão pessoal? Dias atrás, houve, entre os dois, né? Umas trocas de farpa. Xingamento vai, xingamento vem. Pedra vai, pedra vem. Tijolo foi, tijolo voltou. Um jogou um pedaço de pau, outro jogou um cano, né? Aquela bagaceira toda, aquele nó todo. Um de lá, xinga, esses... Aquele negócio, coisa, né? Enfim. E aí, bom, resultado. De alguma maneira, isso daí parece que ficou pra trás. Deixou pra lá, já era. Águas passadas no móvel e moinho. O negócio é tocar o barco pra frente. O cara já assume a Argentina, que ele assumiu a Argentina dia 10 agora, terça-feira, né? Não é que nem aqui no Brasil, que é dia 1º de janeiro. Lá é um pouquinho antes, né? Então, ele assumiu o país e já traz um discurso diferente. Uma coisa que eu achei interessante lá no Fernandes, né? É que, segundo, né? Nós vimos trazendo pra vocês, ele seria o poste da Cristina Kirchner. E uma coisa que eu achei interessante, gente, é que ele deu um chega pra lá na Cristina. Ele deu uma limitada nas ações da Cristina Kirchner. Eu achei interessante isso daí, porque todo mundo tava esperando, de fato, a Cristina Kirchner adotar ali, vamos dizer, o que se ia fazer com o Haddad aqui no Brasil. Lula da cadeia dizia pro Haddad, faça, e ele fazia. E todo mundo tava aguardando a influência da Cristina Kirchner em cima do Alberto Fernandes. E parece que, aparentemente, prestem atenção, né? Eu posso estar errado nisso daqui e pode depois acontecer o contrário. Mas, aparentemente, parece que a coisa não saiu muito como o Cristina Kirchner queria, não. Ele deu uma limitada, deu uma freada nela, né? Agora que tomou posse. E, enfim, ele começa a adotar uma postura que não é muito uma postura da Cristina, não. Porque Cristina Kirchner e Bolsonaro, gente, é água e óleo, né? É água e óleo. Não se mistura. Não se mistura. E agora você vê o cara abaixando a guarda na Argentina, abaixando um pouco a guarda. E se alinhando com os ideais do Brasil no Mercosul, é uma coisa que não se esperava. Eu acho que é por isso que, talvez, Bolsonaro cedeu, voltou atrás e falou, não, já que é assim, vamos trabalhar. Enfim. Vamos tocar o barco e esperar pra ver, né? Eu posso estar errado nessa questão aí do Fernandes. Mas tudo indica que Cristina Kirchner não vai ter muito aquela autonomia como ela esperava ter, não. E, pelo que tá dando a entender, o Alberto Fernandes parece que ele não vai apanhar muito aquele discurso esquerdista como se também aguardava, não, né? Mas vamos tocar o barco e esperar pra ver o que acontece. Canal Brasil Notícias. Ah, outro ponto, né, que eu achei interessante também, que tá até aqui na matéria. Geralmente, esses caras aproveitam a posse, né, pra sentar o sarrafo no Brasil. A posse dele não sentou o sarrafo no Brasil, que foi outra coisa que eu me surpreendi. Eu achei que ele ia criticar o Brasil, ele não criticou. Pelo contrário, falou bem do Brasil, né? O discurso dele realmente foi muito, vamos dizer assim, elogiável com relação ao Brasil. Que não é uma postura de esquerdista, gente. Que não é uma postura de esquerdista. Então, tem alguns pontos aqui que tá mostrando uma certa... Coisa que ninguém esperava. Então, vamos esperar, vamos tocar o barco e vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? Se ele vai continuar nessa mudança e se alinhando, né, com o Brasil, com o Mercosul, com os novos tempos. Ou se ele vai voltar a retórica da Cristina Cristina. Cristina Cristina... Ah, essa daí mesmo. Mas aí, fui, gente. Tchau.